Bora analisar aí as cartas que chegaram, jogadores novos que chegaram aí no EA FC24 Ultimate Team. Rapaziada, cartinhas muito boas, DMs que chegaram aí muito bons. Vamos avaliar se vale a pena fazer ou não. Por exemplo, a gente vai falar aí sobre Santimax Man, será que vale a pena fazer esse SPC ou não? Vou falar sobre ele, vamos analisar cada carta, vamos ver se vale a pena fazer ou não. Também chegou aí, rapaziada, Garantia Icon, será que vale a pena fazer, rapaziada? Vou falar e explicar e vou dar a minha opinião aí sobre a Garantia Icon, beleza? Falaremos aí sobre o DME do Depay que chegou no Ultimate Team no EA FC24, rapaziada. Depay aí eletrizante, tá rapaziada? Sobre o DME novo aí que chegou. Rapaziada, bora ver esse DME aí, se vale a pena fazer ou não. Lembrando também, se você gosta do meu conteúdo, gosta do que eu trago aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like pra fortalecer aí o meu trabalho e motivar, incentivar aí eu continuar trazendo esse conteúdo pra você. E lembrando também, se você aí precisa de coins pra fazer investimento ou montar aquele timaço ou comprar essas cartinhas que vieram, olha só, a gente tá cheio de investimento aqui, né rapaziada? Eu sempre passo dicas de trade pra vocês, ó. Tô com bastante cartas aqui, ó, compradas, compradas, investidas, tá? Muita carta aqui, aqui em cima também, bastante carta que a gente tá investindo pra ganhar mais coins e multiplicar. Pra você aí que tá precisando de coins pra montar aquele timaço ou até mesmo fazer nossos investimentos, eu recomendo aí a Food Buy Now, tá? A Food Buy Now tá com uma promoção incrível, tá? Eles passaram aí uma promoção de 15% até segunda-feira. Rapaziada, até segunda-feira, se você usar o nosso cupom LEC15, você vai ter um desconto de 15%. Vale muito a pena, tá? Site confiável, onde você consegue receber suas coins e também vender suas coins com total segurança, sem risco de banimento, beleza? Link na descrição do seu primeiro comentário. E lembrando também nosso grupo de trade, rapaziada, se precisa aí aprender a fazer trade ou quer as nossas dicas com antecipação, rapaziada, link na descrição do meu primeiro comentário. Espero vocês lá. Bora começar pelo Santi Maximan. Que cartinha boa, tá, rapaziada? Mano, eu já vou até falar aqui pra vocês, cara, que é uma cartinha que falta pouco pra acabar, né, tempo, e é uma cartinha muito boa, tá? Ela é 5'4", ela tem o tipo de aceleração controlada, 1,73m, alta, média, alta pro ataque, média pra defesa, pra um ponta, pra atacante ali, é muito importante. Meia, dá pra você usar ele com meia esquerda, ponta direita e ponta esquerda, tá? Se você tiver o Neymazito, ele dá link pro Neymar, você pode colocar ele na ponta direita e o Neymar na ponta esquerda. Rapaziada, fechou ali, seu ataque vai ficar bem bugado, com dois caras que tem uma agilidade muito boa, tá? E dá link aí total pro Neymazito, tá? Porque o da Arábia Saudita. O status dele é muito bom, né, aceleração 9'2, 9'2. O ponto negativo dele aqui, rapaziada, é o fôlego, tá? O fôlego dele é 8'3. Então, basicamente, se você usar ele no começo do jogo, vai conseguir jogar com ele aí o primeiro tempo tranquilo, mas o segundo tempo você vai sentir ali um pouquinho a baixa dele, né? Ele vai começar a ter um rendimento menor. Mas a agilidade dele, equilíbrio dele, reação dele, tá muito OP, tá? A condução 9'4. Assim, não é aquele ponta que, tipo, o Sonaldo, que vai cortar pra dentro e chutar e é caixa. Não, mas é aquele cara que vai bagunçar. Quem tem o Neymar sabe que o Neymar, no meio campo ali, pra entrar dentro da área, pra bagunçar com os zagueiros, é muito fácil. Então, Santi Maximan e Neymar, um de cada lado, rapaziada, vai fazer uma bagunça aí no seu adversário, que vai deixar ele de cabelo em pé, beleza? As Playstars dele, rapaziada, é muito boa, tá? A Playstar Plus dele é a malvadeza, que é a mesma do Neymar. Pra carta, realmente, cartas que tem agilidade, tem 5 de skill, é pra aquele cara que sabe de braço. Então, assim, é uma Playstar muito, muito boa. Tem aqui Firula também, que é ok. Não é o melhor, mas também é ok. Deixa a bola escapar, é legal. E temos aqui a técnica, que é uma Playstar muito bugadinha, corrida bugada do L1. E temos aqui o pé de vento, ele ganha aí uma aceleração aí, e assim, ele já é rápido, então isso aqui vai ajudar bastante. Bora ver aí, rapaziada. Tá pedindo dois elencos, tá? Tá pedindo um time 8-3, com um jogador francês, e um time 8-4. Esses dois elencos aqui, rapaziada, basicamente, tá custando, nesse exato momento, 52 mil coins nos consoles, 52 mil coins aí no PC. Que é o vale a pena? Eu acho muito, muito, acho que muito vale a pena essa cartinha, rapaziada. Vocês não têm noção. E olha, tá quase acabando, tá? Tá faltando poucas horas aí, ou até mesmo minutos. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, talvez tá faltando aqui menos de um minuto, 30 minutos. Você precisa fazer, obrigação. O pessoal na live sempre brinca comigo, que eu sempre falo que cara tá muito boa, eu falo que é obrigação e eu não faço. Sante Max Manho eu vou fazer agora, rapaziada, tá? E você tem que fazer também, tá? Eu colocaria ali, nele, rapaziada, que quanto mais velocidade é melhor, né? Como ele tem apelestado de pé de vento que dá uma aceleração, eu colocaria aqui nele, rapaziada, um caçador, tá? Um caçador pra colocar ele de 99 de velocidade, aumentar a finalização dele, que não é muito boa, vai sair de 80 pra 86. Vai melhorar muito a finalização dele. Então, assim, eu acho bacana você usar ele como caçador, beleza? Então, sim, vale a pena fazer o Sante Max Manho. Recebemos também, rapaziada, o Depay, tá? Uma caçinha aí muito, muito insana também. Bora ver se vale a pena fazer ou não. Ele é alta, alta, tem 1,76m, ele tem 5 de fintas, 3 de perna ruim, tipo de aceleração controlada, tá? Perna boa à direita. Dá pra você usar como um atacante S.A. e ponto esquerda, tá bom? Rapaziada, esse status dele aqui, o ponto negativo dele, o fôlego, tá? Realmente é o fôlego, 8-3 de fôlego, é muito baixo. Ele vai pra um atacante que a gente, normalmente a gente gosta de ter um atacante do começo ao fim, ele não vai ser aquele atacante que vai jogar primeiro e segundo tempo, tá? Primeiro tempo ele vai jogar 100%, mas segundo tempo ele vai sentir, e aí você vai ter que ter um outro centroavante pra trocar, tá? Então, o ponto negativo dele é o fôlego, que é bem baixo. Porém, a impulsão dele é muito boa pra cabeceio, que tá bem bugado, 8-8, tá bem legal. Força, 8-8, finalização muito boa. Rapaziada, muito boa os status, tá? Vamos lá, Playstar Plus dele é o pombo sem asa, tá? Que é o chute, o super chute, né, rapaziada? Aquele chute bugado de fora da área, essa Playstar é muito bugada. Ela e o chute colocado é uma das duas Playstars pra atacante muito bugado. Se você tiver um atacante com essa Playstar de pombo sem asa, o outro tem que ter, é obrigatório você ter um chute colocado ali, tá? Porque é muito bugado. Ele também tem a Playstar técnica, que é aquela corrida bugada, todo centroavante, normalmente tem que ter, que você vai ir ali disputar com zagueiros, é muito bugado. Tem Firula também, e tem essa do Dominion, tá? Que é muito legal, que a bola fica mais grudada, né, no carinha, no jogador, isso ajuda demais. E, rapaziada, temos o chute de Trivela que tá bem bugado, tá? Normalmente, se você chutar de fora da área ali, com essa bolinha vai entrar no gol, com certeza. Vamos lá, rapaziada. Todos os itens eletrizantes, elas têm uma forma de atualizar, né? Eu já até trouxe o vídeo. Então, basicamente, o jogador, essas cartas pra atualizar, depende dos quatro jogos em casa. Rapaziada, presta atenção, o pessoal na live tava falando, é, o jogador, time tal, jogou e perdeu. Eu falei, não, o Barcelona, né, era o Barcelona, jogou fora de casa, não vale. Os jogos que contam pra atualização dessas cartas são jogos em casa e jogos da Liga. Por exemplo, Depay, só vai valer jogos que o Atlético de Madrid jogar em casa e da La Liga. Então, os próximos quatro jogos da La Liga, do Atlético de Madrid, em casa, que vai valer. Beleza? Jogos fora, jogos da Liga dos Campeões, não vale. Fechou? Vamos lá, então. Vamos ver se ele tem possibilidade de upar ou não. Rapaziada, hoje, às 5 horas da tarde, tá? Vamos ter aí o primeiro jogo do Atlético de Madrid. E ele vai jogar aí com uma loca, tá? Rapaziada, com certeza o Atlético de Madrid vai ganhar esse jogo, tá? Então, basicamente, vamos contar aí. Uma vitória aqui hoje. Aqui vai ser Liga dos Campeões, não contam. Barcelona vai jogar fora, não conta. Aqui, no dia 10, o 12 vai contar. Alméria. Rapaziada, também acredito que vai ser aí uma vitória. E vamos ver aqui. Próximo jogo vai ser no dia 19 do 12, em casa. Tá, rapaziada? Também acredito em três vitórias, tá? Nesses três jogos seguidos em casa. Lembrando, são quatro jogos, né, que contam. Então, no mínimo, quatro. Dentre esses quatro jogos, em casa, ele tem que ganhar três. Rapaziada, eu acredito que nessas três. Três vitórias aqui. Então, sim, acredito que o Depay vai upar totalmente, tá? Ele vai receber duas melhorias. Ele vai sair de 87, né? Vai pra 89. E ainda ele vai ganhar mais uma Play Star, tá? Então, assim, vai ficar uma carta muito boa. Porém, porém, rapaziada. Tá custando 304 mil coins, tá? Isso aqui é o ponto muito negativo nessa carta. Que é uma cartinha que tá cara. Porque nós temos bastante opções ali, né? Mas, assim, rapaziada. É uma carta que vai ter a atualização muito boa, tá? Ele vai sair de 87 pra 89. Tá pedindo três elencos, né? Um time 85, um time 86 e um time 87. Por isso que tá saindo um pouquinho caro, tá? As opções que a gente pode ter aí nessa cartinha, nessa posição, rapaziada. A gente pode até falar do Crisma, tá? Podemos falar dessas duas cartas, né? O Zola e o Crisma. Que são cartas que dá links aí, que são das mesmas posições, tá? E que tem quase as mesmas Play Stars. Por exemplo, o Crisma, ele é muito bugado. Ele é um overall 89, tá? Em forma, tá custando um pouco mais barato do que o Depay, tá? E é link verde, é a mesma coisa, né? Porém, olha só. O link do Crisma é muito melhor do que o Depay. Porque é francês da La Liga, tá? E o Zola, a mesma coisa. O link pra Icon esse ano tá muito bom. E o Zola tá muito bugadinho. Ele tem um chute colocado. E na minha opinião é melhor do que o Super Chute, tá? Então assim, comparando as três cartas. Eu acho que o Crisma ainda vale mais do que o Depay. Mesmo depois que ele receber as atualizações, tá? Pode ficar muito bom? Pode ficar muito bom. Porém, eu ainda acho que o Zola e o Crisma são cartas que estão mais baratas e que compensam mais. Beleza? Mas se você for fazer, rapaziada, qual entrosamento eu colocaria nele? Como ele tá com 85 de pace, eu ainda acho um pouco lento nessa questão. Eu colocaria um caçador nele, rapaziada. Pra aumentar a velocidade, ele ia pra 93 de aceleração. E a finalização dele, que é muito boa já, vai melhorar mais ainda. Vai pra 93 também de finalização. Então assim, é uma carta que não vai errar gol, tá? Crisma e ele, você pode até fazer Crisma e Depay, tá? Porém, rapaziada, eu acho que o Crisma ainda é uma cartinha muito boa. Mas se você for fazer, coloque um caçador que com certeza vai render muito no seu time. Beleza? Melhoria aí com o nível básico, rapaziada. Ó, não fala aí a real se vale a pena fazer ou não. Veio aí pedindo um time 8x6 com um jogador da seleção da semana e um time 8x7, tá? 2 elencos. Tá custando nesse exato momento 280k, tá? Rapaziada, vamos ver aí os icons que a gente pode tirar. Bom, rapaziada, as cartinhas aí que a gente pode tirar. A primeira página. Peleza, Idane, Ronaldo, Ronaldinho, Dan, Cruyff. Rapaziada, são os que mais vale a pena tirar, tá? É a primeira tela aqui. Mas, ó, temos aqui também o Barese, que não acho que vale a pena tirar, tá custando 105k, né? O DME tá custando 280k. O Henry, uma carta muito boa. Carlos Alberto Torres, 100k também não paga o DME. A gente tem que pensar que tem que pagar o DME, né? E, normalmente, ó, a primeira página já tem carta aqui que não paga, né? Então, pra você valer a pena fazer esse DME, é você tirar um Pelé, um Zidane, um Ronaldo, um Ronaldinho, um Cruyff, um Henry, um Eusébio, um Gullit, né? Um Rivaldo. Aí já vale a pena fazer, tá? Se você for colo, eu acho que vale a pena fazer. E fora assim, rapaziada, a gente tem muito DMEs pra farmar. Por exemplo, temos aqui o 80+, que você pode fazer três vezes, beleza? Então, assim, dá pra você aí tirar algumas forragens nisso. E recebemos também o 78+, tá, rapaziada? Que você pode farmar aí à vontade, repetível durante cinco dias. Você consegue fazer tranquilamente, tá? E você consegue farmar aí e fazer o DME tranquilo, sem gastar nada. O importante sempre é você não gastar coins. Se você não for gastar coins, não for precisar comprar forragem, pra mim, acho que vale a pena. Se você for ter que comprar o elenco inteiro, aí já não acho que vale a pena, porque o risco é muito alto. Temos muito mais opções de cartas ruins do que cartas boas, tá? Então, na minha opinião, com coins, se você for gastar coins, não vale. Se você conseguir farmar fácil, mandar os seus ouro, ouro comum, ouro raro aí, ó, tranquilo, vale a pena fazer. Beleza? Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e lembrando, FUTBYNOW aí, o link na descrição, no primeiro comentário, usa o cupom aí pra receber o 15% de desconto. Beleza? E lembrando, livezinhas todos os dias aí, às 11 horas da manhã, a gente já teve live. Amanhã nós teremos live aí também. Beleza? Espero vocês, até a próxima e eu fui!